Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Irmãos, nós estamos chegando no final dos tempos. Não sei se você acredita, mas todas as coisas indicam que nós estamos já chegando no final dos tempos. E quando chegar no final dos tempos, irmãos, a igreja precisa estar preparada. Talvez a grande maioria dos cristãos, dos membros da igreja, esteja distraída. Esteja ainda, como todos, cuidando do casar-se, dar-se em casamento, comer, beber, se levantar e divertir-se. Talvez, como nos dias de Noé, ainda muitos cristãos estão desapercebidos. Nós estamos vivendo como se vai durar para sempre esse tipo de vida que nós vivemos. Não, isso tudo vai ter um fim. Precisamos estar apercebidos. E Deus, no final dos tempos, Deus tem dado à igreja a graça. Desde a morte do ungido, desde a morte de Cristo, aproximadamente no ano 30, começou a era da igreja, a era da graça. Então, Deus, através da fé, nos deu, Ele mesmo, com a graça para nosso desfrute, para a igreja desfrutar esse Deus com a nossa graça, gratuitamente. Irmãos, nós não éramos merecedores, mas hoje, nós temos acesso a um banquete celestial, que é o próprio Deus com todas as suas riquezas, para o nosso desfrute. Isso é graça. Deus, no Seu Filho, foi nos dado para o nosso desfrute. Isso é a graça. Nós não merecíamos, não tínhamos dinheiro para pagar, não tínhamos condições para adquirir, mas em Isaías 55, como diz, Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não têm de dinheiro, vinde e comprai e comeis sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus sabe que nós não temos dinheiro, e não temos como pagar preço, e Deus mesmo, através de Cristo, Seu Filho, morrendo por nós, abriu um caminho da graça, o caminho da fé. Hoje, nós podemos desfrutar o próprio Deus, pela fé, como a graça, como um banquete, desfrutar do vinho e do leite celestiais. Não é maravilhoso, irmãos? Nós não precisamos viver uma vida miserável, como todos os homens vivem. Nós podemos viver uma vida rica, desfrutando desse banquete, dessa graça, todos os dias. Ainda mais nós que estamos tendo acesso, irmãos, a essa palavra, tão rica, todas as semanas. É ou não é? Não tem faltado palavra rica no nosso meio. Para quem vive a vida da igreja. Por isso, bem-vindos todos para a vida da igreja. A graça aqui é abundante, a palavra não nos falta. Porém, essa graça, queridos irmãos, precisa se tornar em verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça é para nosso destrute. Mas o resultado do destrute da graça, irmãos, é a verdade. Deus é um empreendedor. Ele não fica falando mensagens após mensagem, meramente para nosso destrute e não ter nenhum resultado prático. Deus quer um resultado prático entre nós. Deus plantou uma vinha, ele quer ter fruto dessa vinha. Os judeus não puderam dar esse fruto para o Senhor. E chegou a era da igreja. Deus quer o fruto dessa vinha. Então, o resultado do destrute da graça é a verdade. Irmãos, o que é a verdade? É o próprio Deus. Como a nossa realidade. Toda vez que nós recebemos uma palavra de Deus como a graça, nós precisamos levar sério essa palavra. Nós não podemos tomar uma palavra como essa, como se fosse mais um sermão maravilhoso. Essa palavra precisa se tornar parte de mim. Eu preciso ruminá-la. Eu preciso aprofundar. Eu preciso orar em cima, pedir para o Senhor me iluminar. Se há impurezas em mim que o Senhor quer remover. Se ainda eu vivo uma vida não pela verdade que está sendo transmitida para mim, eu ainda vivo uma vida vazia. Uma vida ausente da verdade. Queridos irmãos, se nós fizemos isso a toda palavra que recebemos, desde a palavra fundamental, como a palavra profética, a palavra fundamental, queridos irmãos, é para aqueles irmãos novos, vocês serem convertidos, é muito importante vocês terem uma base nas verdades básicas. Essas verdades são para nos fundamentar, mas também para nos constituir. Deus, quando falam a palavra, Deus quer que essa palavra se torne a nossa realidade. Deus não quer apenas bons pregadores, bons teólogos. Deus quer que toda a sua verdade se transforme a nossa realidade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Aqui fala, detém os homens, os homens detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, o que é a verdade aqui? O que é a verdade aqui? Pois, por isso Deus entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, a verdade aqui é o que? É o que acabei de explicar. A verdade é Deus. Antes de Deus criar as coisas nesse universo, não sei se eu posso chamar de universo nesse universo havia só Deus, certo ou não é? Só havia Deus. Então Deus é o que estava desde o princípio. O que estava desde a origem. Deus é original. Não é? Deus é original. Todo mundo, né? Tudo mais, irmãos, é imitação. Ou falsificação. Só Deus é a verdade. A verdade de Deus é a realidade de Deus. É exatamente isso que eu estou pregando. A verdade de Deus é a realidade de Deus. Deus é verdadeiro e real. O que Ele é é realidade. Eu vou repetir. A verdade de Deus é a realidade de Deus. Deus é verdadeiro e real. O que Ele é é realidade. Então se você comprar um produto de Deus é original. Se você adquirir um produto fora de Deus de Satanás ou desse mundo pode ser colorido não é original. É falsificação. Portanto, irmãos nós precisamos da verdade e da realidade. de Deus que ele é que ele é que ele é que o que ele é verdadeiro E aí